O trabalho solo, estou sabendo, já tem algumas coisas gravadinhas aí? Já, já, já. Agora, eu acabei de gravar essa semana agora, minha primeira música de trabalho chama Nossa História. Agora até dentro de uma semana dos, vai estar pronto o clipe aí, vai estar disponível pra galera curtir. Nós vamos lançar aqui na metrô? Com certeza, com certeza. O áudio já está disponível já. São Júnior Belo já aprovou. Tudo certo. Inclusive, quero agradecer mais uma vez o apoio técnico aqui do Júnior, porque quando eu vim aqui pra rádio, me falaram ah, é assim, 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 eu venho assim, não tem problema, só tem uma coisa, eu só sei falar, não sei mexer em botão nenhum. E daí os caras se revezam aqui. Muito obrigado. A receptividade da rádio, aproveitar esse momento que eu falei isso, e também a confiança. Muito boa noite, dona Cláudia Quadros. Boa noite, senhor. Tudo certo, e a senhora? É, meu Deus do céu, é um prazer tanto estar aqui. com as feras do carnaval, né? E com eu, meu parceiro. Fechamento. E o longa gato, parceleu. Muito boa. Muita música de novo. Só gente boa. A gente está aí com o Anderson, também, do Setor 1, aqui no estúdio hoje, que está acompanhando. A Mari, que sempre acompanha de casa e vieram acompanhar aqui. E o nosso amigo, como é que é o nome? Bebeto. Nosso amigo, ó, grande, Bebeto. Eu ganhei das manas, trouxe o Bebeto primeiro do que elas. O rei do swinger. Qualquer semelhão... Vai fazer uma palhinha, vai fazer uma palhinha. Depois ele vai fazer uma palhinha pra gente. Gente, e só pra dizer, o assunto é jogado pra cima que todo mundo pode falar. Não, é com um por um, tá? Então, todo assunto é pra todo mundo falar. Mas eu quero falar com você, senhora, professora Dilson. Que pela idade, pela experiência, me permite chamar assim... Professora Dilson. Me aguarde. Me diz uma coisa. O senhor recentemente te desligaste de Bambas da Orgia, do qual tem uma história, uma grande história dentro da escola, né? Sim. E passou por Império da Zona Norte, mas fez grande história dentro de Bambas da Orgia. E este ano? O que acontecerá em 2017 com o teu passe? Que legal. Boa pergunta. Porque aí eu já resumo, falo pra bastante gente, né? Pra escutar. Na realidade, as pessoas... Um pouco... Muitos não estão acreditando no que eu digo, quando eu falo que eu larguei. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ter aquele tempo que ela tá dançando, que ela acha que tá bem, que tá tranquila, que não tá preocupada com nada e continua fazendo o seu trabalho ali. Mas tem um momento que te estressa, entendeu? Nem é por condição física, não é por tempo, não é por trabalho. É o estresse mesmo, mental, sabe? Pra mim, o carnaval chegou no limite. O carnaval em Porto Alegre chegou no limite que eu resolvi não participar de nenhuma escola mais. Entendeu? Eu não dançava mais como passista. Eu tenho meu trabalho com... Depois eu até dei a oportunidade pra falar do projeto Eu Sou Samba ali, que é um trabalho que tá me satisfazendo muito e tá conseguindo suprir o que o carnaval em si conseguiu estragar um pouco nesse tempo todo. Foram 17 anos, né? Como digo, né? Eu tenho 15 anos de bambas orgia, dois anos de império da Zona Norte também. Uma escola que eu abracei muito também. Acho que tive... Foi dois anos só, mas foi uma história bonita que eu tive lá dentro. E é isso. Então, 2017, a Dilson não estará na Avenida, no Porto Seco. Isso é definitivo? Não, eu tenho aquele... Não vou ser aqueles que digam, larguei o carnaval e quando veio, tá lá o Adilson se rebolando na Avenida. Não vou fazer isso. Nada contra quem faça isso. Não, eu tenho... Eu não acho legal. A Dilson já me intrometeu dentro do assunto. Sim. Eu parto da opinião que, quando tu vai parar, tu vai resolver, é uma decisão tua, só tua, que ninguém pode interferir. E tu já deu o teu melhor, e eu já te acompanhei na Avenida há alguns anos e sempre aplaudi o teu trabalho excelente. Quando a gente resolve dar esse stop, assim, eu acho que tem que sair longe mesmo. Vamos esperar... Se acabar. No próximo ano, tu vai ficar só por grana, ou por amor, ou por... Eu só pra dizer que tá. Estatus. E aí, assim, tu tá saindo num momento legal, todo mundo... E hoje? Todo mundo vai ter aquela imagem, bom, show de bola, parou, mas... Até que nem assim, ó, as pessoas... Eu tô terminando, também parando, por um desses motivos, né, que vocês falaram aí, status. As pessoas estão começando no carnaval hoje e já estão começando por status. Ninguém procura aprender mais, ninguém quer evoluir a dança, sabe? Então, eles estão ali por status. Desculpa até as palavras, às vezes eu sou um pouco... Não, não. Mas, assim, ó... Esse programa aqui é conhecido por isso. Cada um pode falar o que quiser. Assim, eu vejo muitos meninos querendo muito glamour que o carnaval não é... Eu, no meu pensamento de ver carnaval, não é só brilho. Meninas, ver carnaval não é só corpo. Principalmente pra função. Passista, tu tá ali, é pra mostrar, já diz o nome, é passista, né? Mostrar o passo da dança, que é um artista que mostra o passo ali. Então, e não se preocupam mais com essa dança. E é por isso que eu já puxei pra fazer esse projeto. Às vezes, no meu projeto, eu mais converso com as pessoas, com a gurizada, que querem aprender. E não só gurizada, tem uns que já são mais velhos, mas têm aquela vontade de aprender. É o que muito falta no nosso carnaval. A humildade, pra quem tá começando também. E pra ter muito... O que tu tá passando pra esses teus seguidores, alunos, enfim, o pessoal que tá aprendendo contigo, tu incurti essa mentalidade, assim, de que carnaval não é só status, não é só corpo, que tem todo um envolvimento, é um conjunto da obra. É um conjunto da obra. E uma coisa muito importante também, que as pessoas às vezes esquecem, é o que falta muito nesse nosso carnaval. É uma palavra só, respeito. Entendeu? E quanto não tiver, assim, sem respeito, eu acho que muita gente também vai acabar desistindo. Eu já tenho conhecidos que são novos. Tem um amigo meu que tem 22 anos, ou 23, lá, e que ele diz, ah, eu não quero mais dançar. Sabe? Não aguento mais isso. Ninguém me respeita. O meu nome é o seu quarto mesmo. Eu estive na academia de teologia, depois a união da vila do IAPI e tal, e lá para as tantas eu disse, bom, carnaval, eu não quero mais. Recebi vários convites, aqui em Botanque, pelo menos, né? Recebi vários convites para humor, harmonias, né? O meu grande parceiro que colocou nesse mundo do carnaval no grupo especial para a Unir, né? E a gente tem essa relação de amizade, mas eu acho, também, concordo contigo, o que falta no carnaval, porque em Botanque é o respeito para os profissionais do carnaval. Com certeza. E eu estou com, só para finalizar aqui, eu também estou com uma outra visão referente à dança. Então, o carnaval pode, pelo respeito, pode até atrapalhar o futuro da pessoa que gosta de dançar. Eu, então, larguei tudo também, porque eu estou indo para o lado da dança mesmo, só que da dança fitness agora, e estou colocando o samba para dentro das academias. O nosso projeto recebe um apoio e é cancelado pela FIEP, que é a Federação Internacional de Professores de Educação Física. E eles nos dão muita visibilidade, não só aqui em Porto Alegre, mas sim no Estado e no país e até mundialmente. E a gente está levando, eu estou colocando um ritmo, que é o nosso ritmo de samba, em academia, para as pessoas malhar, fazer assim, para ver que o samba também é uma... é um gênero, como a gente diz, é um gênero que... Assim como teve o boom do axé, e teve que a academia era só. É, axé, e agora tem a zumba, para lá e para cá, então vamos mudar um pouco e fazer a mesma coisa. Então, está bem diferenciado isso, e para o meu profissional está sendo maravilhoso. Vou passar a bola, né? Acho que eu estou falando demais. Não, não, até é bom, porque nós estamos aqui, o pessoal mandou um ats. Muito obrigado quem nos acompanha, nos dá essas dicas, que o microfone da Cláudia 4 está um pouquinho baixo. Então, vamos dividir ali o microfone, a Cláudia com o Anderson. Eu também estava, porque mandaram um ats três dias da mesma coisa. E eu estou engolindo o microfone aqui, não tem... Então... É que eu estou super acostumado com o microfone, né? O da... Fala aí para a gente, Will, para a gente... Tudo certo. Agora sim. Oi, oi. O da Cláudia também está... Deu agora? Agora deu. Então, tá. Então, qual era o problema que eu não entendi? Não, esses dois aqui, esse e esse aí. Ah, tá. Esses dois, eu vou até tirar. Então, nós vamos... O do Anderson também não está funcionando, isso? O cortado. Tá, não, tu vai dividir com a Cláudia ali. Vamos dividir. Vamos dividir, Cláudia. Vamos socializar. E esse aí, e esse, tu divide com o Cris. Que é até bom que não fale muito, né? O Cris. Ué, ué, não entendi, não entendi. Estou dizendo, Cris. Bom, gente, muito obrigado. Agora todo mundo vai se ouvir. Não tem problema agora, porque não tem programa a mais depois das 22 horas, a gente pode ir até às 22h30, né? Isso aí. Exatamente. Não é uma polêmica. Não é uma polêmica. Não é uma polêmica. Bom, então, para você que não tem o WhatsApp da rádio, não é 80228228. 80228228. Pedir música, mandar seu alô, sua pergunta aqui para os convidados. E nós já temos o recado do nosso sempre amigo e companheiro aqui de Programa Setor 1. Eu disse que... Se eu falar Programa São Balanços, vocês entendem que agora é o Setor 1. Eu vou me acostumar. O Júnior Brum, do Tamo Juntos, está ligadinho aqui, ele disse que na opinião dele, o Adilson não para. Olha aí. Olha aí, Adilson. Aí, olha aí. Eu sugiro... E é para pedir para a porta do estúdio parar. Tá bom. Tá bom, agora já deu uma acalmada, Júnior, aqui no estúdio. Eu sugiro ao povo do Carnaval fazer um bolão, então, né? Se o Adilson para ou não para. É o que tu acha, Adilson? Não, não, sem bolão. Não, mas eu não vou parar. Eu vou continuar dançando, fazendo apresentações, fazendo show... Vou parar na Avenida. Vou parar na Avenida, no Porto Seco. Mas se me convidarem para dançar ali em Guaíba, eu vou. Ah, é bom dizer... Ah, é bom... É bom, então, em Guaíba aí. Em Canoas eu vou. Se for assim, entendeu? Mas no Porto Seco... Acadêmico de Gravataí, por exemplo, que está sem passista... Não é aqui em Porto Alegre. Mas isso... Me quebrou agora. Anderson, a representatividade do samba, que é o passista, em uma escola como Embaixadores do Ritmo, que não tem tantos ensaios, que não tem ensaios de quadro, na verdade, que tem só algumas apresentações, é mais difícil? Olha, eu acho que é o seguinte, complica bastante, até porque a questão... Acho que algumas... Eu não sou muito ligado à questão de premiações nem nada, mas acho que desfavorece, porque, tipo assim, até onde eu vejo, os quesitos que são julgados, é, tipo, aquele ensaio que tem na escola de samba, é aquele entrosamento com o casal de passista e tudo mais. Tipo, eu sou aquela pessoa que vai viver anônimo, porque a gente não tem muito ensaio, entendeu? Tu fala que não é ligado à impremiação, mas tu disse que se tu for... Não, digo pelo sentido... Se tu for indicado, tu não fica bravo, né? Que o pessoal pode pensar assim, não, ele não dá bola. Ele não dá bola, então não bota. Então as pessoas, tipo assim, mas vem, a questão do trabalho também, há um tempo dançando também, entendeu? E aí, tipo, as pessoas... Tipo, tá, eu tô lá no embaixador já há 12 anos, é um tempo já, né? Eu tô fazendo boda sei lá do quê, mas já tô há um tempão. Mas, tipo, a pergunta que tu me fez, eu acho que ela tá respondida, né? Atrapalha, atrapalha. Resumindo, atrapalha bastante. Mas vamos lá, né? Vamos postar os vídeos no YouTube, vamos botar no Facebook, vamos divulgar no WhatsApp, e aí vamos andando, de repente, quem sabe, né? A gente fica mais conhecido. E tu acha que essa falta de ensaios te prejudica na questão, assim, até na notoriedade pra que te oportunizem outras oportunidades, como dançar fora daqui? Eu sei que tu dança em algumas cidades, né? Mas... Sim. que apareçam mais convites. Bom, eu acho que, tipo, é aquele velho ditado. Se tu tá na mídia, tu vai ter muito mais oportunidade. Tipo, como se fosse um jogador de futebol. Tu tá jogando no Internacional da vida, tu abre um leque de oportunidades pra jogar em qualquer outro time. Não que eu não vá ter essas possibilidades, porque tem a questão de dançar o carnaval, como o Adilson falou ainda há pouco, o carnaval do interior, que a gente é bem conceituado no interior. A galera... Eu não sei como, de que forma as pessoas... Valorizado. Valorizado. Vamos... Pode falar, desculpa. Desculpa, pode... E, tipo, eu não sei até... Eu não sei de como é que... De que mês, até que mês, a gente daqui consegue chegar até lá pra eles, mas chega, entendeu? De alguma forma. Toca o telefone, acho que não precisa a mesma coisa. Com muitos pacientes que atuam por aqui também é a mesma coisa. Então, tipo, acho que mais uma pergunta respondida, eu acho. Entendeu? Eu queria só fazer só um adendo. ali que ele disse assim que às vezes a mídia favorece muito. Eu... Às vezes eu sou contra, entendeu? A isto. Porque muitos sempre falaram assim, ah, porque o Adilso aparecia porque dançava no Bambas. Eu já conheci muita gente que passou por Bambas, pro Imperador de Restinga, e que hoje ninguém sabe nem quem é. Entendeu? Então, eu acho que quem faz nós somos nós mesmos. É o trabalho. É, eu sempre digo, entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente tem que procurar só uma maneira diferente, às vezes, assim, que a gente aparece. Tu sabe, tu é um cara conhecido, todo mundo te conhece pelo teu estilo, pela tua dança, às vezes, não... Todo mundo fala assim, ah, mas é do embaixador, que é uma escola de... Não que não... Nada contra a escola, só tem menos expressão, assim, com torcida e público. Mas eu acho, eu acho, na minha concepção, eu acho isso. Eu acho que nós mesmos fizemos nós. Que nem uns já falaram pra mim assim, tu tem que dar graças a Deus porque tu dançou no Bambas. O Bambas não me colocou lá em cima. Eu que fui lá e batalhei pra virar o Adilson, que eu virei até hoje, entendeu? Não foi o Bamba, o nome da... Ou a Águia que foi lá. Que eu sei que tem muita gente que passou por lá que hoje, infelizmente... É, pegando esse gancho do Adilson aí, falou tudo, entendeu? Falou tudo por que o seguinte, ó... Tá, eu cheguei no embaixador, já tava pronto, entendeu? Eu já vim de uma outra escola, que já tinha vindo de outra, que já tinha vindo e comecei de pequenininho, como a gente iniciou o programa falando. Falando um pouquinho das experiências e tudo mais. Então, já tem aquela questão, entendeu? Eu consigo me tornar conhecido, claro, na escola que eu tô, mas já tem toda uma bagagem, toda uma história, né? Aquela que cada um teve, como o Cris, todo mundo teve, entendeu? Então, tipo, hoje eu posso dizer que eu tô no embaixador, mas cheguei lá pronto já. Tipo, eu já tinha passado, às vezes as pessoas não sabem, tipo, ah, tu... Ah, mas como assim? Como é que o pessoal lá chega no ensaio do Bamba, digamos assim? Tipo, a Adilson se conhece há muito tempo, o Cris também, tipo, geralmente quem é do ramo se conhece bastante. Mas como é que chega no Bamba lá e as pessoas sabem quem é tu? Sendo que a tua escola nem faz ensaio, não? Tipo, eu me conheço de mais tempo ou de um outro lugar ou de uma academia que tu deu aula. Enfim, mas as pessoas vão reconhecendo. Então, é isso aí, tipo, isso aí. Na verdade, isso é toda uma estrutura, né? Até tu chegar, às vezes as pessoas veem aquele glamour e muitas vezes não reconhecem o esforço e a batalha, a caminhada que foi feita pra vocês estarem ali, entendeu? E o Adilson falou assim que alguma vez te falaram que tem que dar graça a Deus de ter que estar no Bambas. Não, pelo contrário, né? Bambas que tem que dar graça a Deus de ter um bom passista, porque tu não te sustentaria lá se o seu trabalho não fosse feito com excelência, né? Então, é por isso que muitas escolas trocam de destaque. Porque naquele papel para a escola não está... Alguns deixam o seu posto, mas as que trocam por conta da escola é porque não estão satisfeitos com... E hoje em dia o que está entrando aí é aí que entra, como nós falamos antes, a desvalorização do trabalho. Entendeu? Por mais que tu chegue lá na escola, que tu faça o seu trabalho perfeitamente, que tu dance, que tu ensaia, tu faz assim, o glamour hoje em dia está tomando conta do trabalho. Entendeu? Tem pessoas que já estão, ou se oferecem para ir para as escolas. Entendeu? Tu faz um trabalho, às vezes, ninguém ganha milhões aqui no Carnaval de Porto Alegre. Mas a gente ganha alguma coisa. Entendeu? Mas tem muita gente que vai lá e se oferece para quebrar aquele que está lá ganhando alguma coisa. Isso daí acontece direto. Por instituição do Carnaval. Por instituição do Carnaval. É o que mais tem. Mas... Entendeu? Mas isso não é só no Carnaval, Dilson. Isso em todas as áreas também. Infelizmente, não é só no Carnaval. Na realidade, estou colocando ali na nossa área. Entendeu? Não, mas é. Existe mesmo. Eu já vi pessoas se oferecer para dançar por fazão. Uma prostituição musical existe também dentro de Porto Alegre em vários lugares, principalmente aqui no Sul. No Carnaval também, né? É. As harmonias, enfim. E a gente, eu e o Will, a gente está acostumado. De repente, estamos trabalhando num local, chega alguém e a gente, como profissional da música, aliás, como todo trabalhador, espera receber o seu pagamento, o seu cachê, o salário, seja lá o que for. E aí chega um mercenário desses, que nem é tão bom quanto a gente, não desmerecendo ninguém, e se oferece para cantar por cerveja. De graça. Até que... No Carnaval, ainda tem o caso de quem paga para desfilar, né? Eu vou desfilar em tal oposição e eu pago a minha fantasia, né? Que, no caso, ou vou aí e levo tantas pessoas. Até que não é por nada, mas, tipo, referente à música, assim, por exemplo, tem músicos que chegam hoje e tocam um nó maior e vai, né? E já tem músicos que não, que estudam realmente as músicas, a harmonia musical e é da mesma forma com quem dança, né? Tem gente que chega ali e não sabe o conceito que está exercendo a sua área ou passista ou mestrado ou porta-bandeira, só quer rebolar, só quer girar. E já tem outros passistas, outros mestrados e porta-bandeira e estandartes que não, que realmente estudam, sabem a origem. Se dedicam, né? É, se dedicam o ano todo, no caso, para apresentar o trabalho da melhor forma possível. Porque ali no momento que eu estou dançando ali e eu estou de Chapéu Panamá e Terno, ali não é o Cris, ali é um personagem. Da mesma forma que é o Adilson, que é o Andy, sabe? Mas tem pessoas que não entendem isso e que só querem apenas dançar, se divertir. Só que o carnaval, ele tem uma história, né? É uma cultura. Mas eu acredito que o bom profissional, ele acaba se sobressaindo sempre. Não é à toa que vocês três estão aqui e não é à toa que vocês três são referências do carnaval de Porto Alegre. Então, acho que vocês três menos, eu digo assim, acho que vocês nem se preocupem com quem só faz sombra. Você já tem estrela de vocês, está tudo certo. Olha! Falou bonito, né? Anotem isso, hein? Vai ser o nosso lema. Não vai ser mais lobo com esse lobo. Eu posso falar só um pouquinho, querido? Eu preciso falar. Gente, agora com vocês, Israel Ávila. eu vou fazer uma participação especial no programa, dizer que o programa é oferecido pela Itanajara Fashion Hair e pela Prevenir Prevenções e dar alguns recados, senão depois a gente vai ficar atordoado de recados aqui. Lu Astral está ligadinha aqui no programa, mandou um beijo para todos vocês. Obrigado pela dica aí, Lu. Alguém quer dizer alguma coisa para o Lu? Amo tu! Eu amo isso! Olha só, a Renatinha... A Renatinha postou no Face aqui, eu até vou ler na íntegra porque eu não gosto de me incomodar com gente que faz barraco no Face, e a Renata é uma delas. Então eu vou ler exatamente como está escrito. Força de postagem eu não estou achando, mas ela colocou o seguinte, mandou aqui. só pelo programa de hoje, a Cláudia Quadros, minha diva, me dá a honra de cantar na sexta-feira no meu aniversário para a chefe do Tufa Clube. Responda, Cláudia Quadros. Sexta-feira... em Novo Hamburgo? É. Lá? Lá. Naquele bate local. Olha, posso fazer um estica. Minha agenda está bem complicada. sexta-feira eu tenho... Depois eu vou passar a agenda, porque está assim, bem bombando. Eu gosto muito disso. Gosto, amo muito tudo isso. Mas a gente tenta subir e eu estou no Novo Hamburgo, com certeza. Imagina a presidente do fã-clube do Vale dos Sinos. Tu perde, né? Porque a Renata é fogo na bota. Ah, é. Sim, e aí se eu não for, eu já sei. Vai ser complicado. Então tá, né? Tom Astral também está ligadinho aqui com a gente. Mandou um beijo para todos vocês. E aí, Tom Carangueja? Eu estou sabendo a história desse Carangueja. Lauro Evaniro, ex-Setor 1, mas sempre, né? Sempre, Setor 1. Está ligadinho aqui conosco também. Um beijão, Lauro. O Rod. Rod está ligado sempre aqui conosco, fazendo a cobertura de casa. Sim, sim. Tem muitos comentários no ar. Vamos de música, Cláudia Quadros. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para todo esse pessoal que está curtindo, o pessoal que eu postei no Face, dei lá o link da rádio e o pessoal está se puxando. Ah, Cláudia, como é que faz? E tal. Então, mando um beijão para todo mundo, meu fã-clube, que está crescendo, graças a Deus. E eu digo que eu estou vivendo, assim, acho que um dos melhores momentos nessa carreira, porque os meninos, com todo respeito a vocês do sexo masculino, esse mundo do samba é muito masculino. E eu consegui furar esse cerco e me estabelecer, não dito por mim, mas, enfim, vários entendidos da música. Está sendo modesta, né? Dizem que é... A mulher está cantando com o Paulinho do Banjo e o cara está parando de cantar para ver ela cantar. Não, com o... O Paulinho do Banjo, não, o Évon. Moleque do Banjo. O Paulinho do Banjo também. E o Paulinho do Banjo também, né? O Paulinho é meu mestre, né? Moleque do Banjo. Eu estou... José, todo show que eu vou tocar com a Claudinha, eu sempre digo no show, canto primeiro, para depois ela cantar ainda, para não ficar chato. É de real, é de real. Eu estou acompanhando ultimamente e é complicado ir depois dela. É de real, é de real. Você é sempre crescente, né? Olha só. Sabe o que é isso, assim, não é a Claudinha a melhor cantora? Eu, eu... Quem me conhece, quem convive... Para mim é a melhor cantora do Rio Grande do Sul. Sabe da minha humildade, sabe que eu respeito todo mundo e eu estou sempre dando força e apoio para que as pessoas sigam seus sonhos e tal. E a questão que a gente estava falando do respeito, né? Eu não... Eu não... Eu nasci para a música. É a minha... Eu vivo disso. Eu sou formada em música, eu dou aula de música, eu canto. E fora tudo isso, toda a minha preparação vocal e de conhecimento técnico, eu faço isso com amor, com coração, entendeu? E eu acho que, quando eu canto, não é que eu seja melhor que fulano ou ciclano, mas eu acho que... Porque eu coloco toda essa energia, né? E consigo transmitir isso para as pessoas. E o retorno é esse carinho. Não tem como dar errado quando se faz com amor. É. Isso. Eu acho que é o tempero principal. E ter bons músicos do lado e não é porque eu estou aqui do lado do Rio, já me acompanharam ele e músicos. Acho que em Porto Alegre ainda não teve uma banda ou um músico... Ah, nunca toquei para a Claudinha. Nunca acompanhei a Claudinha. Eu acho que eu já... Vários e vários e eu estou sempre dando apoio. Tem meus afiliados, tipo o Lou Confraria, que são meus afiliados, que estão bombando aí. E muitos outros. E o próprio Will, né? Que eu estou sempre torcendo por ele. Enfim. Mas você ter um bom acompanhamento isso também. Porque eu costumo dizer que no show, 50% sou eu, 50% é a banda ou é o músico. Isso no palco. E, num contexto geral, 50% é o público e 50% somos nós, levando a alegria ao coração das pessoas. Então, eu acho que é por aí. E agora... 100% é a fileteria. Ai, está difícil. Vivemos tempos bicudos. Gente, outro dia eu vi um Fiat 147 Rosa e disseram que a Mary Kay está em crise também. Então... Está todo mundo... Está ruim para todo mundo. Está ruim, está ruim. Mas vamos levando, né? Eu acredito que a gente sai dessa. E como o Israel pediu música, eu vou pedir para o Will me dar um mi maior. Por favor. Com certeza. É 10 para 12 e eu não escutei, Cláudia Quadros. Eu vou lembrar... Eu vou lembrar de um dia que ele me mandou um certo WhatsApp. Porque, para quem não sabe, eu e o Israel, nós somos irmãos, né? De santo, de sangue, de alma. De santo, de sangue, de alma. E ele me manda uns WhatsApp de vez em quando. E agora eu vou fazer essa música. Porque eu lembrei. Exatamente. Dá um momento. Não sei se eu vou rir ou chorar, mas... Não tu vai... Sei lá. Mas o que tu vai lembrar, vai. E... Mas jogue a primeira pedra Quem jamais errou Quem alguma vez na vida Não se enganou Pra que condenar-se É mais fácil Perdoar Já paguei Pelo que eu fiz de errado Com seu coração Que castigo é pior Do que a solidão Me diz o que é que eu faço Pra fazer você voltar Pra que negar Aprendi É você Ou nada Tive o mundo em minhas mãos E joguei tudo fora Por nada Hoje eu sei Que não tem saída Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar Na minha vida É Eu devia ter cantado primeiro É verdade O que que houve? Olha só Uma pausa Eu vou pedir pra te Pagar os comerciais, Júnior E colocar Unidos do Capão 2016 Pra gente curtir Os nossos convidados Tomaram uma aguinha Daqui a pouco nós vamos voltar Com os passistas Dizendo o que que eles acham Vamos dizer Usar uma palavra bonita Isso Das pessoas que Deixam um pouco mais feminina A dança do passista masculino Pode deixar Na volta do comercial Nós vamos falar sobre isso aí Você está escutando aqui O programa Setor 1 Fica com a gente Polémicador 20 horas 3 minutinhos 21 horas e 3 minutinhos E você está ouvindo aqui O programa Setor 1 Na rádio Nova Metro Quer participar Quer mandar o seu alô Quer pedir música Quer fazer perguntas 51 80 228 228 8 80 228 228 É o WhatsApp da Nova Metro Não gaste seu telefone Manda um WhatsApp Vamos Eu vou Antes que meus convidados falam Antes de hoje Comecem Eu vou Eu vou dar os recados aqui As musas do Setor 1 As candidatas As musas do Setor 1 Estão ligadinhas Todas lá E mandando beijos E abraços Para todos vocês Oh Uh Daqui a pouco falaremos mais Posso mandar um beijo Para a Gabriela E para a Andressa Não desmerecendo as outras Mas eu sou minhas concorrentes Ah é verdade Vocês têm Minhas concorrentes não Minhas candidatas Minhas candidatas Desculpa Eu não sabia que o Adilson Eu não sabia que o Adilson Estava concorrendo a musas do Setor 1 Mas tudo bem Ô Israel É um desportivo Que ele não vai mais fular no porco seco Agora é Eu vou dizer que São minhas candidatas Que são concorrentes Bombástica revelação Eu perguntei Antes da pergunta De passistas afeminados Ele entrou no clima Na hora Mas então tá Beijão lá Para as musas Que estão ligadinhas com a gente E o Adilson e o Cris Querem mandar Um beijo Para as candidatas deles Do projeto Eu sou o Samba Eu não vou concorrer com elas Foi Dessa vez É desleal né A sorte delas A sorte delas Já cheguei Eu que fui descartado É Seguindo os recadinhos aqui Gente O mestre Maurício Lá da Academia de Samba Puro Que tá sempre ligado aqui com a gente Mandou um beijão Para a Cláudia E para o Negão Will Obrigado Grande abraço Mal Vamos juntos irmão Sempre O pessoal tá pedindo música aqui Gente O rap hop é na Segundas Quartas E sextas Terças estamos de carnaval Mas obrigado pela audiência de vocês aí Vamos seguir aqui nas perguntas Curizada do projeto Mandando Mandando um bem como sempre Carlinhos e mestre Marquinhos do Salgueiro Estão ligadinhos também direto do Rio de Janeiro Sucesso Assinado Fran Diniz É a minha comadre Um beijo Um beijo pro meu filhado também O Antônio Levy Que tá nascendo Desde uns dois meses atrás Não nasce nunca Segurei Vira Tá louco Tá cabinho Tá nascendo há dois meses Na verdade Estou vindo a pé Virou caso de família O Cris aproveitou pra mandar beijo pra comadre Tamo junto O Júnior Brum É a primeira e última vez que tu fala Tamo junto Que aqui o programa é setor 1 Desculpa Eu vou aproveitar a tua deixa E dar um recado do Júnior Brum aqui Ele fez duas perguntas Uma pra Cláudia Quadros E uma pro Adilson Mas eu vou primeiro pedir que o Adilson Responda a minha pergunta Quando eu sair desse bloco Que é sobre os passistas Que querem lançar Como suas companheiras Eu que tenho que responder Ou mais Que as suas companheiras A gente fala brincando até pra tornar o assunto leve Mas o Cris Enquanto esteve no setor 1 Fez poucas coisas Mas uma das poucas que fez Foi um texto muito bem elaborado Pra falando sobre Sobre esse Até foi um dos recordes de acesso do setor 1 Falando sobre este assunto aí Como tu vê isso assim O passista masculino Que dança um pouco afeminado Assim Israel Eu até Vou tentar me controlar Porque as vezes Estou meio polêmico Com o referente a isso Pode ser Depois é Tu responde pelo que falar Não tem nada contra Que nem eu digo assim Nada contra nunca Opção sexual Entendeu? Até porque Eu nunca tenho vergonha de falar E eu sempre falo e falo na frente dele Porque o cara que eu me inspirei Pra dançar Como passista Foi o Caio E todo mundo sabe A questão de opção sexual Que ele tem assim Normal Mas o Caio era um Maita de um passista Masculino Na avenida Hoje em dia O que que tu vê ali Além de serem passistas Que ficam mais afeminados Do que as meninas Eles querem ter mais pluma Do que as meninas Mais brilho Do que as meninas E as vezes mais pelado Do que as meninas Mais maquiagem Eu puxando assim O assunto até Que tá o Anderson aqui O Cris também Que são uns passistas Que dançamos A gente traz a cultura E a nata da malandragem É o que a gente quer trazer sempre Pra avenida E pros shows Até porque O passista Senão não existiria Passista masculino E passista feminino Existiria só passista Unissex Entendeu? Iria quem fosse ali pra frente Pra isso então Eu acho Que já foi criado Até no entanto Que já queimou um pouco também Nada contra também Entendeu? Eu não quero dizer pra você Nada contra Mas já queimou um pouco A função de rei de bateria Porque ir no Rio de Janeiro E em outras cidades Rei de bateria Também é uma pessoa Como um malandro Entendeu? E é que mudou um pouco Por causa de glamour Nada contra Isso que eu tô dizendo Pessoal Nada contra Entendeu? Mas eu Não acho correto Eu acho que o passista masculino Tem que procurar Estudar E saber o que Que o passista masculino Tem que fazer na avenida Não tem que rebolar mais Do que a sua própria passista Segurar o pé lá em cima No lado da orelha E começar a girar Que nem um chafariz Sabe aqueles chafariz Que tinha o pezinho Por falar em rei de bateria Tem vários que fazem isso Acabou de entrar um recado aqui Dizendo que tá na escuta E até te marcou Te mandando um beijo Marquinhos Leal Rei de bateria Da União da Vila do IAPI Eu gostaria de mandar um abraço Também Para uns amigos meus Que estão representantes De Anta Gorda E da Itália Que são representantes Umas missas novas Que estão aparecendo Um abraço Para o meu amigo Suel Também da Imagina Samba E claro Muito especial Para o Marquinhos Que foi o meu Além de ser um amigo mesmo Que eu criei praticamente Seguri aí Depois da Partida do nosso amigo Dudu Nossa amizade Continua sempre Entendeu E ele sabe Ele me conhece Ele sabe que Que eu sou de polemizar Também Ele sabe que eu falo As coisas E ele Ele concorda comigo Porque ele foi Ele dançou comigo E foi para os dois anos Meu de Império Ele foi meu segundo passista E E eu fiz uma coisa Que eu acho que Muitos deveriam fazer Foi quando eu fui Para o Império da Zona Norte Antes de eu ir Para o Império da Zona Norte Eu conversei com o Marquinhos Leal Que era o segundo passista lá E conversei com o Alex Que era o primeiro passista Que são outras coisas Que não acontecem muito No nosso carnaval também Ou quando acontece As pessoas já vão Já para Te derrubar a mesa Tem que ser certo Por exemplo O Andy está no Embaixador Há anos Entendeu Se eu for para o Embaixador Ou for convidar para o Embaixador Se eu sou amigo do Andy O Andy E aí como é que está A sua situação lá no Embaixador Entendeu Porque estão me chamando Para ir lá para o Embaixador E aí que surge O respeito também E o profissionalismo Entre um e o outro Hoje em dia Não está existindo isso também Mas eu estou fugindo do foco O foco Acho que é o masculino E o feminino lá Eu queria Além da minha resposta Eu queria que o Chris Desse uma opinião dele também E o Andy Também desse uma opinião dele Porque às vezes Fica muito Uma polêmica Muito em cima do Adilson Eu quero dar Eu quero dar a minha opinião também Se vocês permitirem Eu acho que gostaria Eu acho que seria óbvio A Claudia Costa também pode dar a opinião dela Mas eu acho que ela vai concordar Com o que eu vou falar agora Quando No caso de passistas Rei de bateria Eu acho que é um caso à parte Eu acho que Não é porque no Rio de Janeiro Até discordando um pouco Do que tu falaste Até discordando um pouco Do que tu falaste Que lá no Rio de Janeiro Também ocupava a posição de malandro E eu acho que a rede de bateria Está valendo Até para que se contemple Em lugar de destaque Também quem Tem a dança feminada Porque O estereótipo O estereótipo das pessoas A gente não tem como mudar Então se contempla ali As pessoas que dançam dessa forma E nem só pessoas que dançam dessa forma Não estou dizendo que todo mundo Que é a rede de bateria A dança feminada Mas no caso de passistas em especial Eu penso assim Quando tu vai em um show Numa quadra A conotação Embora a gente saiba Que o carnaval é cultura Que não é bunda pelada Não sei o que Há sim uma conotação De tu ver os corpos De tu ver as pessoas E ali Para os homens Tem o que? Tem a ala de mulatas Tem a madrinha de bateria Tem a rainha de bateria A musa de bateria Tem A passista Deixa eu ver Então tem Tem várias vertentes Para que ele Veja Satisfaça seu olhar Enfim Para a mulher tem o que? Para a mulher e para a gay Para a mulher tem o que? Tem só o passista Nessa conotação Da sensualidade E se o passista Porque o mestre Sala Tem a função De cuidar da porta-bandeira E isso A minha sala Que faz sensual Também não me representa Então tem só o passista Ali Para satisfazer esse lado E se o passista For uma garota Papai Daí não tem nada É assim Gente Eu despontei Na realidade Como passista No carnaval Fazendo isso Porque eu Quando eu comecei Eu já fui observador Eu entrei E vi o passista Lá um que era Gostava de dançar E fazia Uma ferula lá no canto O outro que não dançava muito Fazia outro marabarismo O outro que queria rebolar mais Que a guria Eu disse O que está faltando Para mudar no passista Já sei A Jane Desculpa A candidata musa Do setor 1 Diz que Comissão de frente Satisfaz também Sim Nós falamos aqui O que eu pensei Vou sensualizar Vou sensualizar Vou mudar o ritmo Deles ali O que eu vou fazer Vou dançar para as mulheres Aí o que eu fiz Mudei meu estilo de dança Mudei meu estilo de me vestir Comecei a usar a regatinha justinha Na época eu podia Agora eu estou Estourou o ventinho Mas Aproveitei os olhos claros Que o papai me deu E fui do olhar E consegui E ali O público começou a crescer Para o meu lado Por isso que eu digo Nós mesmos fizemos Eu já não dançava tanto Como Nos últimos anos Eu evoluí Tanto no início Mas o que eu usei no início Usei outra coisa Outra arma O que eu vou trazer O público para mim Entendeu? Eu acho que o público É muito importante Nisso aí E principalmente O público feminino E gay também Concorri até o Gaúcho Mais Sex No Diário Gaúcho No Diário Gaúcho Eu fui um dos dez Gaúchos Mais Sex Do Rio Grande do Sul Representando o Carnaval De Porto Alegre Isso daí Muita gente nem era nascida Fala Cris Fala Eu estou aqui Estou me tremendo já Estou vendo? Esse assunto aí Me deixa meio nervoso Seja breve por favor Tá ótimo então Não é que Esse assunto No caso Para nós Passistas Que representa A nata da malandragem São esses motivos Dos passistas Afeminados Que Que nos traz A A palavra correta Me fugiu Desvalorização Entre a nossa classe toda Porque Nada contra Mas quem É da orientação sexual Quem é homossexual E quem não é Mas no momento Que a gente já fala Passista Já nos olham com Até porque se tivesse Alguma coisa contra Eu ia pedir para te retirar Nada contra É cada um com o seu Mas o seguinte E já nos olham Com esse olhar Esse é um dos pontos O carnaval Eu já tenho um olhar Na sociedade Que é do preconceito É da discriminação Então A nossa classe Já diz isso E outra Que também Uma coisa Que eu sempre falo É a história Daquilo que estamos Representando O passista Ele representa A dança do samba Que o mestre Sala Ele puxou do passista A sua classe Porque a dança do samba Ela vem do passista Através Das rodas De malandragem De capoeira E é tão bom Tu vê assim Um monte de malandro Sambando Dando seu taco E hoje em dia É difícil a gente achar E eu não digo Só aqui em Porto Alegre É No Rio de Janeiro Também não é fácil São Paulo também não é Porque hoje em dia É aquela guerra De mais fazão De mais estraz Mais purpurina Os passistas masculinos Eles querem derrubar As femininas Eles querem aparecer Mais do que as femininas E tem muito passista feminino Que não gosta de dançar Com um passista masculino Que é afeminado E aí E aí já começa A dar um problema Até entre o próprio casal Alguém se importa Se a gente for até as 11 Hoje Nós vamos ficar um pouco mais Eu não falei nada Falei pouco Não, não Nem por isso O Andy vai dar a opinião dele Que tem bastante recados E daí eu me perco Se eu não conseguir dar Mas antes de dar os recados Eu gostaria de Nós vamos ouvir a opinião do Andy Sobre o mesmo assunto Mas dizer assim Cris Tu entrou para a galeria Aqui das frases marcantes Que é dita nesse programa Ai meu Deus Que foi estreada Pelo Ariuson O compositor Ariuson disse bem assim Foi tão bonito Todos nós subindo na mangueira Ele estava falando Sobre a Sobre a ida Dos compositores aqui Para compor na mangueira Aí Ariuson ainda No mesmo programa Não satisfeito com essa frase Ele disse Que no samba Que no samba beneficente Não Na roda de samba enredo Cada um pode levar seu cooler Ninguém pode deixar seu cooler em casa Então E agora O Cris também Entrou para a galeria Com a frase É tão bom ver um monte de malandro Dando seu taco É que esse assunto Esse assunto Inspirou Esse assunto inspirou Por favor Anderson A tua opinião Antes dos recados De nós ouvir o Will Batista Vou ficar quieto Então tá Essa é a pergunta do Júnior? Não Agora eu vou começar Mas antes tem uns recados Aqui Eu vou dar Pode só receber uma clara aqui Dizer não ver o Will Batista Não, posso falar Posso falar o que eu acho Posso falar o que eu acho Bom, seguinte Ah, eu vou falar Não, vou falar Vou falar Porque se não falar Estamos três aqui Recebeu agora a Bíris Vou falar Vou falar Seguinte Prefiro não opinar Bom, até que ponto me incomoda? Acho que o ponto incomoda A mim Primeiramente Eu não tenho preconceito com nada Nesse ponto Isso aqui é uma coisa bem curiosa A gente diz que não tem preconceito Mas acaba tendo Entendeu? Aquela coisa assim Que já vem mesclada E aquela coisa toda Eu acho que Vou pegar um pouquinho O que os guris falaram E eu acho que O seguinte Eu acho que é onde foge Nos prejudica É onde aquela questão Que os passistas Que são mais afeminados Eles vão lá E colocam o adereço Como se fosse de uma moça Entendeu? Como Eu já presenciei Vi casos Acho que esse ponto Não fica legal Desvaloriza a nossa classe Passista masculino E tipo Vai Daí tu chega lá E tipo Como o Cris já relatou Tá Mas peraí Eu sou o passista masculino E tipo E aí chega o outro passista lá E tu vê praticamente duas mulheres Entendeu? Ou às vezes o cara saindo mais Ou a moça Como queira Sobressaindo mais Tipo Não desmerecendo nem nada Só acho que O único ponto é esse Entendeu? Do passar Do extrapolar Que eu acho que Se tivesse aquela questão Estudar um pouco Vamos tentar Tipo assim Eu tenho uma opção sexual Beleza Mas vamos tentar ir na classe Porque a gente se inseriu A gente entrou Tipo Tem as colocações na escola Tem a comissão de frente Tem um casal de passistas Tem um casal de medicina Porta-bandeira Exemplo Tá Mas eu quero ser um passista Sou passista masculino Tá mostrando ali Então tem que me enquadrar Nas regras Que é ser um passista masculino Tipo Tem que Seguir a malandragem Como o Cris falou Ali O Adilson Usar a malandragem Ser um pouco masculino No caso Eu acho que é só respeitar as regras É um personagem É um personagem Será que o presidente De escola de samba Não tem culpa disso? É uma pergunta Que eu deixo no ar É eu acho que Tem várias culpas Não Também né Cada um aceita ali A pessoa que contrata Às vezes nem contrata É É isso Vou dar meus recados Deixa eu no ar Então Veremos Então O programa mudou de nome Hoje Eu não quero Entrair muito Vamos 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 Seguir com o barco E eu vou dar os recados Porque é muita gente Muito obrigado pela audiência De todos vocês Inclusive vou botar um no ar Aqui que é para a dona Cláudia Quadros Deixa eu ver aqui Se eu consigo Que nada Cláudia Eu que te amo A voz mais linda De Porto Alegre Se não do Rio Grande do Sul Tu canta melhor Que a Alcione Tá Beijão Beijão Ah eu preciso falar contigo Luastral 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 Para a dona Cláudia Quadros Eu gosto Não mas Fala com o Lu Que o Lu Tem umas barcas boas Lu Lu sabe o caminho De várias Vivemos Vivemos tempos bicudos Lu Precisamos trabalhar Então tá Vamos conversar Então aí Obrigado pelo carinho E bah Dizer que o canto melhor Que a minha diva É complicado Mas A gente faz O que pode A gente dá O melhor da gente Obrigado pelo carinho Só tenho que agradecer Tem mais recadinho Para ti aqui Mais As manas Israel Sou eu a mana Diz para a Claudinha Que eu sei o que ela fez No verão passado Estamos todos ligados aqui Nossa Quero aproveitar e dizer Que no dia 11 Desculpa 11 de junho Tem o Bar das Manas Com Bebeto e Banda Não dá para perder Lá em Sapucaia Entra no Facebook das Manas Tem todas as informações Lá Vai ser uma festa da hora Nós estaremos lá Eu tenho Nós temos o camarote Inclusive, mana Não vende meu camarote Por favor Eu vou te depositar o dinheiro Sexta-feira Queria pedir Sim, sim Claro Estamos juntos Estamos juntos Ah, viu? Não é só eu Ah, então No Setor 1 Vai ter um camarote lá Nós vamos fazer Uma transmissão massa Do baile Porque as manas merecem São referências No samba No samba E na simpatia No Vale dos Sinos Seguindo aqui O Will Batista Está bombando Aqui nos comentários Também Opa Alô, nego Boa sorte Nessa nova caminhada Abraço Estamos juntos Gustavo Ribeiro Alô, Gustavo Estamos juntos Grande abraço Sim Primeiramente Quero mandar um abraço A toda a galera Que me curte A galera que curte meu som A galera que curte a minha pessoa Calma aí que tem mais Vou ler mais Tem mais O Will Batista Essa é a tua hora, querido Te adoro Beijos da Mara Obrigado, Mara Grande beijo, linda Quem é Mara? Mara maravilhosa Desculpa Foi mais forte que eu Saiu De outros tempos A gente responderia, né? Acho que está começando O show comigo, hein? Para facilitar as coisas Aqui, ó Beijos para a Cláudia Quadros E o Will Batista Mila Ina Tati Tai Da Praia de Cidreira 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 Aqui é o Thiago Acho que é de retriz Ou alguma coisa parecida Diretriz, é O Thiago de retriz É o meu amigão Mandou um abraço Para o meu bruxo William Batista Alô, Thiago Grande abraço, meu amigo Estamos juntos, meu irmão Sempre, sempre Este é o programa Em homenagem ao Júnior Bruno Estamos fechados Júnior Queremos receber Riot Queremos te ouvir E depois eu vou fazer O Will Oi Uma música que tu pode escolher Pode ser Autoral A Vanessa, enquanto isso Vai destruir com o estúdio Uma música autoral Uma música que tu queira cantar E depois vamos Seguir com as perguntas Para vocês aqui Que estão chegando Isso aí A música que eu vou cantar agora É a música A primeira música de trabalho Minha Que se chama A Nossa História É a música que Que se fala de relacionamento Entre dois amigos Que no final Acaba tendo um final bacana É mais ou menos assim Quem quiser Pode me chamar no WhatsApp Aí meus amigos Aí eu vou estar mandando Para vocês A gente sabe Que é bom Mas é proibido Amor com pecado Eu só vivo contigo Puxante cabelo Tua boca Teu cheiro Me faz delirar A gente sabe Que nós somos Apenas amigos Entre os braços Encontrei o abrigo Coração tá mandando em mim Juro Tentei Outra alguém No seu lugar Juro Te amar Tudo que eu quis Foi te fazer feliz Sem pensar em nada Agora Esse amor tão lindo Que te faz feliz Foi tão bom Pra nossa história Tudo que eu quis Foi te fazer feliz Sem pensar em nada Agora Esse amor tão lindo Que te faz feliz Foi tão bom Pra nossa história Da-da-da-da-da Meu sonho é ter você Isso aí Muito obrigado Muito obrigado Nossa história Grande o eu, hein? Pessoa que escuta isso na noite Não tem como sair solteiro da festa Só se for mim Ah, com certeza Posso falar? Deve A Claudinha A Claudinha A Claudinha A Claudinha cantou uma música Acabou comigo Agora o cantou outra Amor, ele tá escutando aí Um beijo, tá? Eu tô chegando daqui a pouco Entendeu? O programa hoje tá Hoje tá Tá emotivo o negócio Tá Tá Beleza Tá beleza Amor, eu tô chegando, tá? Daqui a pouquinho Olha só Chegando hoje tem Prepara aquela luz de rim Prepara Aquele vinho Que gostoso A gente pode pedir música aqui também? Pode, pode Bom, eu já falei que hoje nós vamos até as 11, né? Eu quero pagar meia hora que eu fiquei devendo pros meus espectadores semana passada Eu também tô meio queimado em casa Ela tá escutando, mas eu vou mandar o áudio aqui junto Ei, meu amor, tá escutando? Ela tá toda Eu mandei o áudio da Claudinha Quadros pra ela Daí eu já ganhei uns pontos Acho que vai ter janta quando chegar em casa Olha aí Hoje tem, hein? Eu saio Então eu aproveitando aqui também Eu respondi alguns beijos e não mandei o dela E a bateria tá descarregando Então antes que eu descarregue a bateria do Norte Um beijo, amor Te amo muito, tá? Ai, gente O meu programa era tão direitinho até hoje Cada um falava no seu horário Mas estão elogiando, estão elogiando aqui O Rafinha RG lá de Rio Grande Tá sempre ligado aqui com a gente Que inclusive faz parte da equipe Setor 1 Diz que o programa tá uma loucura Que é assim que se faz Mandou um beijão pra todos vocês O presidente Edson Oliveira Da Leões do Ferrabras Lá de Sapiranga Tá ligadinho junto com o Cris e o Gabriel E diz que tá só esperando a Claudinha cantar Daqui a pouco ela vai cantar O Júnior Brun Nosso parceirão Tá aqui Ele já fez várias perguntas E daí foi passando Mas agora eu vou fazer uma pra Claudinha Quadros Que eu também já iria fazer Mas que veio pertinentemente Júnior Pode vir pra cá Júnior Fazer um programa com a gente Já que estamos juntos Ele colocou aqui A rádio virou o Tamu 1 E você tô junto Tá certo Júnior Quando quiser vira a porta Tá aberta Não dá pra dar moral Que ele começou a escrever já de novo Bom, mas eu vou fazer a pergunta Que eu, como falei, iria fazer Claudinha Quadros é mãe de dois filhos Meus sobrinhos Também de um neto Que criou essas três pessoas aí sozinha A música muito ajudou nisso Tanto na parte financeira Quanto nas decepções Que a vida empurra a gente E nas andanças da vida E com tudo isso Tu ainda teve força pra enfrentar E superar um câncer Fala um pouco sobre isso pra gente Bom Eu, como toda mulher Guerreira Criei meus dois filhos A Mayra, hoje Com 24 anos E o Estevam com 19 anos Criei sozinha Mesmo E tem um neto Que é o Nicolas Que tem quatro anos Que é a razão do meu viver Enfim E que eu também estou ajudando A encaminhá-lo na vida Junto com a minha filha Enfim A música sempre Esteve Esteve Intrinsicamente ligada na minha vida Eu Comecei Eu comecei Gospel O meu pai que me criou Que já Se foi Evangelico E Como As grandes divas Que vocês conhecem Tipo Ethan Houston E mesmo O próprio Elvis Bradley E Cláudia Quadros E Cláudia Quadros Fieram deste mundo Que é um mundo O mundo gospel É um mundo que te dá Muita 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 diretriz Na música E aí Dentro disso Eu estudei Canto Maestria Enfim E lá pelas tantas Eu decidi Então passar para a música secular Que é Saí do gospel E passei para o secular E Comecei aqui e ali Tocando violão Eu mesmo me acompanhava Festinha de amigos E tal E quando eu vi Eu estava Tomada pela música E inserida Mas paralelamente a isso Sempre com o meu trabalho Fiz pedagogia Também Tentei ir para a sala de aula Não deu muito certo Aquelas coisas Quando tu nasce Para um Mas O uso Esse conhecimento Que eu adquiri Através da música Adiantando assim Caminhando Mais para frente Eu Tive a oportunidade De morar na Europa Dois anos Uma experiência maravilhosa Dei aula Conheci lugares maravilhosos Enfim E Já Sempre adiantando aí Porque senão Nós vamos ficar até amanhã Aqui falando Em um determinado momento Eu me vi Com esse problema De saúde Que pode acontecer Nas melhores famílias Na verdade A célula Todos nós temos Uns desencadeiam Outros não No primeiro momento Foi bem difícil Como é para todo mundo Mas Eu Agradeço A Deus Em primeiro lugar E aos meus mentores espirituais Aos meus Pais Meus orixás E Muito 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 Aos amigos Ao carinho Das pessoas Eu Tenho certeza Que o que me faz Estar em pé O que me faz Ter vontade De viver E lutar pela vida Todos os dias É o carinho Que as pessoas Demonstraram por mim Nesse momento Nesse período Que eu Tive que dar um stop E um momento Um dos momentos Mais difíceis Foi quando Eu achei Que não ia voltar Que eu caí mesmo E eu tirei forças E pensei Nos meus filhos Em tudo que eu já tinha Construído até ali Enfim Eu me emociono Sempre E vou me emocionar Sempre Porque eu ainda Não superei Totalmente isso Eu ainda estou Tratando Mas eu estou vivendo E o conselho Que eu dou Para as pessoas Que se deparam Com esse tipo De problema Não Desista 50% É a medicina E os outros 50% É você mesmo Se eu me entregar Se eu disser Eu não quero Não vou lutar Vou morrer Vai acabar É isso que vai acontecer Mas se tu parar E olhar E dizer Não aceito Não nasceu comigo Eu vou lutar Enquanto eu tiver força A gente está aí Vaidade Tudo vai para a água baixa Vaidade Aquela coisa do cabelão Aquela coisa Era uma função Eu sempre fui com a maioa Drede Bota cabelo Tira cabelo Deixa cabelo Passa enefas Não sei o que Não é pelas tantas Ah não Claudinha Compra peruca Usa uns lenços Não Vou rapar a cabeça Vou botar meu bloco na rua Né É o que se apresenta E eu agradeço Muito 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 Inclusive quero mandar Um beijo Para os meus amigos Meus familiares Que me acompanharam Para os meus filhos E uma pessoa Que eu tenho Um carinho especial Que eu sei Que deve estar Acompanhando a gente Que num momento Bem difícil Por telefone Ele me estendeu a mão Pai Wilson de Oxum Nunca 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 Vou esquecer O que tu fizeste por mim Eu sou tua filha E você sempre Te amo Coração E meu irmão Israel Que Enfim Eu ouvi tanta Eu recebi tanto Quando eu postei aquela foto Eu no hospital Né Começando aquele processo todo E eu recebi tanta mensagem Tanta mensagem Tanto post Tanto whatsapp E eu não tinha noção E é sempre assim Nos momentos mais difíceis A gente descobre Eu não tinha noção Do Do quanto eu era amada Do quanto eu era querida E admirada Eu não tinha noção E eu passei então A lutar Por esse amor Por esse carinho Que vocês me dão Por esse respeito Pelo meu trabalho E é por isso Que eu não vou parar E só vou parar Quando aquele cara lá de cima Que comanda tudo E disser É bom agora Deu Se eu estou aqui ainda Porque ainda Né Não chegou o fim Eu ainda tenho muita coisa Para fazer Quero fazer muita coisa E quero estar sempre envolvida Com a música E com as pessoas Que eu amo Desculpa Júnior Eu me estender tanto Mas eu acredito Que é a segunda vez Que me dão a oportunidade De falar dessa situação Né? E no mesmo programa Um na TV E um agora na rádio E eu estou muito feliz E agradecida E a música que eu canto Obrigado Meu Deus Não é só Pelos casos de amor Que eu já vi começar E pelas brigas Sofridas de dor Que eu também ajudei a curar Né? Que de alguma forma Hoje alguém está meio queimado Eu estou ajudando a curar Enfim Não é Eu não agradeço só isso Eu agradeço Poder acordar todos os dias E vamos à luta Não é um mar de rosas, gente Não é um mar de rosas A gente tem problemas Como todo mundo tem Mas usando uma máxima Que eu não concordo muito De Ah, Claudinha, olha para o lado Vai ter sempre alguém pior do que tu Não Não olho para quem está pior Eu quero olhar para quem está melhor Do que eu Sempre Porque eu vou chegar lá É verdade Entendeu? E eu acho que é isso É vida que segue É vida que a gente passa para os outros E é o carinho e o amor de vocês todos O povo do carnaval Que eu amo Que eu admiro Músicos que me acompanham Que... Enfim, né? Eu não tenho nem como dimensionar isso Interior todo aí Que a gente já andou Alegrete São Borja São Borja Festivais que eu já participei O pessoal do Rio Que a gente está sempre em contato Meu irmão Alexandre Gaúcho Lá no Rio Que está sempre... Né? Quero aproveitar também Me dar um beijão para um cara Que está do meu lado Direto aí Que é o Kleber Baian Meu querido Pirulito Popular Pirulito Pirulito que bate-bate Adoro Obrigado pelo carinho Obrigado Falei com ele hoje Por telefone Nós estamos combinando As coisinhas aí Eu sei Muito obrigado Júnior Obrigado por me oportunizar A falar desse assunto E é isso, gente Continuem Nunca esqueçam da Cláudia Quadros Nas suas orações Os seus bons pensamentos Né? Aos que me amam Eu desejo Todo o bem que eu desejo Para mim Eu desejo em dobro Para vocês E aos que não me amam Tanto assim Colar de beijos Olha só Enquanto tu falava Bombou o WhatsApp aqui Então eu vou ler Algumas Gente Não vai dar Não vai dar Para ler tudo Né? Porque a gente Como eu falei Hoje nós vamos Só até as 11 Bela lição de vida Claudinho Os grandes batalhas São dadas As grandes guerreiras Saúde Muito sucesso Em 2017 E 2017 É nós Na pousada da família Te aplaudindo sempre Pessoal da pousada da família Lá te mandando Obrigada Obrigada Um beijo Amo vocês É isso aí Claudinha Você é a diva do samba Te amo Renata Fernandes Obrigada Chegou aqui Eu também amo a Claudinha Não disse o nome Manda seu nome aí Para a gente agradecer Mas tu falaste do Pai Wilson Eu gostaria de te passar Enquanto tu respira aí Para cantar para a gente Eu te passar Algo que aconteceu Essa semana Eu falei que semana passada E quem me acompanha sabe A gente perdeu a vó lá em casa E faz bem pouco tempo E para a gente que morou 20 anos com ela É bem difícil 20 anos junto de uma pessoa E de repente ela não está mais ali Quando tu acordar E então Essa semana Quando nós estávamos lá O pai perguntou para mim Tu tem alguma coisa da Claudinha aí Eu disse Que coisa Alguma coisa gravada Para a gente ouvir Enquanto a gente fazia comida E eu disse Ah só o YouTube Então coloca para a gente E a gente E ele matou a saudade De te ouvindo Músicas da Claudinha E de certa forma Também levantou O astral lá em casa Então Às vezes a gente não dimensiona Mas Tu tens esse poder também De não só se beneficiar Com o amor Que tu emana Das pessoas Para ti Mas também Da voz Através da voz Passar o amor Para as pessoas Que também precisam É uma troca de energia Israel É uma troca de energia Quando eu canto Eu ofereço O que tem de melhor em mim E tenho certeza Que recebo também O que tem de melhor Nas pessoas Em relação a mim E eu quero te agradecer Em nome dele Em meu nome Por tudo E em nome até da voz Também Que sempre gostou De ti Da tua presença Lá em casa Eu também Já parei Para pensar O momento Que eu voltar lá E eu não vou ter Aquele meu sorrisinho Desdentado Jantado naquela cozinha Perguntando como é que eu estou Pois é Amado Mas vamos cantar Então para todos os corações Para levantar o astral O Júnior Bruno também Isso aqui Que ele está queimado Em casa também E quer mandar um Ah, mas eu não vou resolver O problema do mundo Por favor Está mandando um beijo Para a Daiane Só resolve nós Já está tudo certo Está tudo certo Estamos cheios de problema espiritual Aqui Gente, vocês estão carregados Eu vou pegar um axé Com a Claudinha Você lê tudo certo Mande para nós, Claudinha Então está, né? Para ver se a gente consegue Consertar o restante Agora é o momento, gente Coloquem os áudios Gravem Agora é o momento Todo mundo pegou a parede Não é bom sentir saudade Da vontade de chorar Ai, como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Sei que está também sentindo Falta do nosso calor Sofrer assim Eu não desejo pra ninguém Amor, promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu estou chegando Vou transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais dá vontade de dizer Que eu te amo Eu estou fechado pra balança Já era Eu acho que a Claudinha está treinando em casa Olha Bora, gente Até vou dizer, Israel Não tenho conseguido treinar em casa Gente Está chegando o dia 12 Estou sozinho Alô, Vivian Tu começa esse negócio De eu sei que tu fez no verão passado Eu estou sem namorado Porque tu quer, né, Claudinha? Vai bombar de novo aí Uma mulher Olha Claudinha Claudinha Coloca no Facebook Se sentindo triste Estou solteiro Que vai ver Que está resultado Aí bomba E o negócio não é bem assim, não Eu já morei com o Claudinha Quadros Eu sei como é que o negócio funciona Na casa dela Ah, tu também sabe Bom, vamos lá Essa nega não Essa nega não É mole, não Marcelo Fumaça Manda um abraço pra Claudinha O programa está show Parabéns, Israel Obrigado, querida Alô, Fumaça Estamos chegando Me aguarde Olha aí A gente ri até dos O Rafinha RG Lá de Rio Grande Disse assim Nossa, arrepiou Pena que eu não tenho ninguém Pra me clarear A mãe Cláudia vai abrir Teus caminhos É hoje Minha missão hoje é essa Consertar o que está estragado Depois disso Gente, o dia dos namorados Está chegando, né? Estou consertando o que está estragado Quem não se ajeitou ainda Já pega e manda a musiquinha E o dia dos namorados Vai estar tudo certo Ainda há tempo Ainda há tempo Eu acho que eu vou dar até um espaço Lá ao vivo Pra Claudinha No Setor 1 Pra dar, sei lá Conselhos espirituais Alguma coisa Quem está com problema espiritual É comigo Eu estou com problema espiritual Não Teu problema é outro Eu vou pedir pra rodar os comerciais Daqui um pouco nós vamos falar Pra falar um pouco Com os nossos pacistas Sobre os assuntos que rondam O carnaval de Porto Alegre E também pra me trocar Minha babadora aqui Porque eu babo nessa nega 80228228 Manda sua pergunta Manda seu alô Aqui é a nova metrô, papai Olha, eu fico apavorado com Com os contos Já voltamos 21 horas e 49 minutos Eu estou aqui Lendo um recadinho Da Renata Fernandes Que está aqui Interagindo com a gente Colocou assim Will, eu também estou Sem namorado Bora ser feliz Tô precisando É Cláudia Quadros Final de semana Vai ser tudo nós Como o axé da mãe Cláudia é bom Vocês não acreditam Inclusive assim Estou colocando aí Aprecinhos Populares Me chamem Eu pego o Will A gente vai pra baixo Da janela da criatura E canta O que vocês quiserem Serenata a moda antiga Olha aí Eu estou pensando Em virar passista Pra ver se melhora Minha situação São Dias dos Namorados É Oi, Israel Faz aí uma promoção Vou fazer então Faz uma promoção Do programa Setor 1 Pro Dias dos Namorados Então Contrate O Will Batista E Cláudia Quadros Que é o melhor Presidente Dias dos Namorados Seja na empresa Em casa Em casa Na rua Na chuva Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De sapê Leve os dois Ai, ai Essa gente me mata Vamos seguir aqui Falar um pouco Sobre os assuntos Do carnaval E eu quero Falar com os meus Passistas Que ficaram um pouco Retirados da conversa Perante as histórias De Cláudia Quadros Ah não, fechado Pra balança Depois da música Então Já que tu Falou aí Cris Vou largar No teu colo Pegando até um gancho Do nosso Fake mais conhecido Aqui do Grande do Sul Que é o Voltamiro Lopes Colocou um textinho Aqui Na última semana O presidente Juarez Gutierrez Foi reeleito Presidente da Liespa Em eleição Aclamação Na verdade Sem eleição Já que ele foi O único candidato Ele foi reeleito Por mais de três anos Como autoridade máxima Do carnaval De Porto Alegre Tua opinião Sobre a reeleição Do presidente Juarez Cris É aquela coisa A minha opinião No caso Deixar bem claro No momento Que essas coisas Estão Cuidado Calma 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 No momento Que as coisas Estão Bem complicadas De trabalhar Nessa função Quem é que quer Que quer assumir Quem é que quer pegar Porque A questão Hoje é Querer pegar Tem bastante gente Às vezes As pessoas Que não abrem Brecha Mas Segue Tão raciocínio Também Também tem essa Mas a questão Hoje Hoje ela É muito complicado Até em questão Não só Com o nosso órgão Do carnaval Que também Ele tem bastante equívocos Querendo ou não Essa é verdade Mas também O poder público Também Não nos dá Essa brecha No caso Para que podemos fazer Para que possamos Fazer um evento Da cultura Com mais qualidade Então O grande problema Começa lá em cima Da gestão pública Ao meu ver Mas O órgão responsável Do carnaval Também Ele aceita Muitas coisas Que não deveria Não só aceita Como a coberta Tá certo Essa foi a opinião Do Cris Sobre a reeleição Do presidente Soares A Dilson Soares Oi meu velho Acadêmicos de Gravataí Eu tô te dando Abraço Rita Beijão Acadêmicos Eu nem fiz a pergunta Acadêmicos de Gravataí Lançou seu tema Que será Chacrinha Nossa ótimo Tu acha que Chacrinha Dá um bom samba Ou vai dar marmelada Não Acho que dá um bom samba Porque Eu já sou antigo Eu cheguei a pegar O finalzinho Do Chacrinha Se parar pra analisar É uma coisa Bem De vida Bem colorida Vai ser Um carnaval Bem interessante Se eu saísse Em Gravataí Até já imaginei Que roupa Eu queria usar Se fosse o tema Chacrinha Se ele Mas como Puxa Uma coisa A Presidente Rita Ela escuta Todos os programas Inclusive um abraço Para o Presidente Rita Foi a opinião Do Adilson Presidente O Presidente Rita É uma pessoa Muito legal Também Sabe Olha Eu até Fora de brincadeiras A Presidente Rita Para mim Na minha opinião Não tenho vergonha Nem medo de dizer isso Porque Aliás Eu falo que Falo que quiser É uma das melhores Gestoras De escola de samba Que surgiu Nos últimos tempos Mas tu sabe Israel Que eu também Assim Não fugindo muito Do assunto Mas eu gosto Muito dela Como pessoa Também E outra pessoa Que eu gosto Muito como pessoa É o Juarez Ele foi reeleito Sabe assim Pela Liesp Mas como o Chris Falou assim Eu acho que O povo carnavalesco Tem medo Entendeu De segurar uma bronca Assim E ele eu acho Que é uma das pessoas Que ele pode De repente Fazer alguma coisa errada Como ninguém é perfeito Pode acontecer coisas erradas Mas ele está ali E dá a cara dele a bater É verdade Eu já tive a oportunidade De dizer isso Inclusive Para o próprio Presidente Juarez E é importante Que se diga público Às vezes Eu dou algumas cacetadas Aqui na Liespa E Porque tem que dar E também falo Quando alguma coisa É plausível Aplausível Aplaudível Desculpa De aplaudir Mas eu acho Que é de verdade O presidente Juarez É um bom gestor Ele é muito mal Muito mal assessorado Ah isso Com certeza Ele é muito mal assessorado E as pessoas Que falam Geralmente Que o Juarez Ah o Juarez Isso o Juarez Aquilo Tu não vê Ajudando Juarez Eu acho Que se é uma união É uma liga Tinha que ser A liga Seria uma coisa Que vai ser unida Os próprios Que estão na volta Não ajudam Eles só estão ali Para tirar uma foto Mas chegar na hora Eu não vejo ninguém Apoiando o Juarez É verdade Na hora da foto Está todo mundo ali Bonitinho Que se é um bom No casaco Né Mas aí na hora De ajudar O Juarez Aí ele Ah a culpada É o Juarez Ah não sei o dinheiro Bah O Juarez Ah liga Aliás para não Aliás para não No dinheiro Aí isso eu não sei Aqui Isso eu não sei Aquilo Entendeu Esquece a Liespa A Liespa está ali Para organizar Só que sem assessoria Não tem Tudo culpa da Dilma Tudo culpa do Juarez Aqui no carnaval Não tem O barracão Roubaram os fios Culpado o Juarez Não tem água No Porto Seco Culpado o Juarez Nossa arquibancada Também Eu vou fazer uma hashtag Tchau querido Tá louco Eu acho que ele é muito Crucificado Mas E o prefeito Todos né Como já foram Os outros também E a Dilma E a Dilma Será o novo Comunicador Social Da Liespa Lançado oficialmente Agora Anderson Me diz uma coisa Rainha de bateria Madrinha de bateria Musa de bateria Imperatriz da bateria Império da Zona Norte Lançou esse ano Fada da bateria Casal de passistas E mais rei de bateria Muita gente na frente Da bateria Atrapalha o teu trabalho? Olha Não precisa nem responder Muita gente na frente Da bateria Eu acho que não tem Tanta necessidade Assim Tipo Ou divide em setores Da escola Entendeu A gente fica na frente Da bateria Lá como casal De passistas Já é complicado Porque a gente já Ocupa um bastante Já em si A gente já ocupa Um espaço bem considerável O qual é a nossa missão Lá Enfim Pra segurar lá A evolução da escola Vem fechando os espaços Tudo mais A gente já precisa De um certo espaço Ter a madrinha Ter a madrinha de bateria ali E a rainha É uma coisa Mas eu acho que ter mais Além disso Já é outra Totalmente diferente É como o trânsito Congestionado E boa coisa Não deve dar Na gente avenida Porque tá ali no nervosismo Eu particularmente Os três estão sentados aqui Tenho praticamente Não digo o mesmo estilo de dança Mas se movimentam muito dançando A gente precisa disso Aí tu imagina lá A gente se deslocando A 160 por hora E atravessa a fada A fada madrinha Da bateria na frente Entendeu? Babalso Entendeu? É fato Entende? Então não vai dar boa coisa isso Só pegando o gancho Que às vezes A gente tem a rainha A madrinha A musa A missimpatia Tem de tudo Na frente da bateria Só que Elas não sabem usar o espaço Não sabem fazer A sua função Aí naquele momento Que é crucial para o passista Que a bateria vai entrar no recuo Aí abre aquele espaço todo Aí ficam as três Quatro, cinco, seis Agrupadas Na frente da bateria Atrapalhando o diretor de bateria E o passista Aí sim Que ele tem que se virar em mil E que era papel Da rainha A musa E madrinha Se espalhar Não sabem Então às vezes É muita gente É muito status É muito querer se aparecer Mas fazer o papel na avenida Algumas não sabem Não todas Lógico Depois que entra no casulo Tu pede o topassista Tem cinco mulheres Na frente da bateria E aí tu vai saber qual é Mestre Guto Disse aqui em entrevista Que é uma das Existem pessoas No carnaval Cada um em seu quesito Que é respeitada Por todos Acho que o mestre Guto É um desses No quesito bateria E ele disse aqui Que por ele Ficaria só uma pessoa Na frente da bateria Dele Só a madrinha de bateria No caso Não tirando passistas Claro Mas do que inclui A bateria Só ficaria uma Mas aí entra Outra polêmica Se a pessoa paga Para sair ali Qual presidente Vai dizer não Tem escolas Que estão recebendo E eles não querem Pagar destaque nenhum Mas eles querem Mas eles querem cobrar Para a pessoa Ser destaque da escola E o que é a função Ali de madrinhas Hoje em dia É pagar Para sair Numa escola Com a roupa Mais esplendorosa Que tem Para poder atrapalhar Na realidade Não ajuda Atrapalha As pessoas As pessoas às vezes Me perguntam Adilson Por que tu sempre Viajas e sai Com alguma coisa Na mão Tá aí a resposta Se eu não usar Algo a mais Um acessório Alguma coisinha Para modificar Nunca vai Eu nunca dei Tanta bengalada Na minha vida Como 2011 Eu não tô nem aí Aqui é meu espaço Desculpa Ainda pedi desculpa Entendeu Sair com o banco Sair com os negócios Nem eu Tendo o nome daquilo No livro Esse ano Eu não saí com o machado Ah por que você saiu Porque saí Qualquer coisa Entendeu Porque aquilo ali Faz tu Além de tu dançar E fazer alguma coisa Diferente Que tu ensaia com aquilo Tu abre mais espaço Ainda para que Elas não se aproximem Eu acho Uma coisa muito Muito pesada Assim sabe Para a frente de bateria Polui Acaba poluindo É verdade Está aí A gente pode continuar Mais um pouco João Então tá Quando tu achar Que deu Tu nos avisa Não estou comemorando Nada Mas ficou tão mais A vontade A gente poder Seguir o programa Assim Sem ter que interromper Quando chegou Ainda bem Porque o Dias Falou pouco Inclusive Agora disso Está sendo contado Para ter um programa Aqui Já ganhei uma boca Já aqui Já disso Fui batido Suas referências Na música Eu tenho Aqui em Porto Alegre Não vale dizer Cláudia Quadros A Cláudia Quadros Eu digo que Eu tive a honra E o privilégio De poder trabalhar Com ela De poder ter conhecido Ela primeiramente E Com muita Propriedade Do assunto Eu Não sou uma pessoa Totalmente leiga E hoje me considero Um profissional Da música Aqui em Porto Alegre E eu afirmo E digo Para mim Não é porque Estou na frente dela Para mim Ela é a melhor vocalista Não de Porto Alegre Mas sim do Rio Grande do Sul Porque eu sei Do que eu estou falando Já vi muita gente cantar E Com certeza Muita gente Que tem o status de Brasil Não chega nem Perto do que ela canta Entendeu Só que E referência musical Minha é mais Eu vou dizer Djavan Mais Essa linha A linha que eu mais curto É de Djavan É de Mota Para Lamas Por isso que eu fiz O meu trabalho Eu acho que a galera Eu tenho detectado Algumas deficiências Algumas bandas Aqui do Rio Grande do Sul Que É o que A galera Elas ficam bitoladas Num segmento só Elas esquecem Que elas são Mobilizadoras de pessoas Entende? Elas vão para um determinado local E só tocam Só um determinado ritmo Sendo que a galera Que está ali Ela quer curtir Do axé Ao pagode Entendeu Na verdade Nós 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 artistas Nós passistas Nós somos Mobilizadores de pessoas É isso que a gente tem que se conscientizar E a galera Acaba Não entendendo isso aí Daí acaba Tendo uma imagem negativa Daí a gente Profissionais Como músicos Músicos Artistas Passistas Acabamos pagando preço Por pessoas erradas Entendeu? É isso que é Essa é a realidade Mas eu estou aí lutando Com a bandeira Do profissional Com ética E com respeito Ao trabalho de todo mundo Essa é a realidade Um pedacinho de Javan Para a gente então Já que é uma das tuas referências Oh Legal Show de bola Vamos lá Eu posso cantar uma música autoral? Melhor Prefira Sabe por que? Eu vou te falar, Israel Acho que o de Javan Acho que o de Javan Já é o de Javan, né, velho? Entendeu? Eu posso Produzir o meu programa Como eu quero Tu canta agora Um pedacinho de Javan Depois vai ter tempo Para a gente cantar mais uma autoral De Javan Faz um de Javan Tu pode voltar aqui Inclusive em outro programa Que eu vou te indicar Para os meus colegas Só para te cantar autoral Mas agora tu poderia Cantar de Javan Por gente mesmo Com certeza Antes de mais nada Eu quero também Avisar a galera aí A galera que curte A minha página A galera que está Curtindo o meu trabalho Solo agora Sexta-feira Vou estar no Boteco Tirol Na Venceslau Escobar Sábado Eu vou estar fazendo Samba No Maristas Bar E no mesmo sábado Eu vou estar tocando Fazendo um show Para a galera lá Do Bar do Ricardo A galera que curte o meu som E com certeza Vai 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 estar bacana Para quem curte Javan Eu vou tocar para vocês Vamos lá Foi o que fiz a página dele Ele não falou Então eu vou Vou me promover Israel Tu é meu Thales do Mato Sabe disso Sai grande na história Você disse que não sabe Se não Mas também não tem certeza Se sim Quer saber Quando é assim Deixa eu vir o coração Você sabe Que eu só penso em você Você diz que vive Pensando em mim Pode ser Sim, é assim Você tem que largar Amando, não Soltar essa louca Ardete, paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim Ou não Agora quero pedir ajuda Da Claudinha Quadros Vamos junto Vamos junto Chega aí, Claudinha Eu levo a sério Mas você desfaz Você me desabessa Eu nessa de ouro E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá O que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me empresta O dragão Mais fácil Aprender Japones Em baile Claudinha Do que você Decide Se dá Ou não Ou não Oba Nova metrô Fica ligado aí, gente Olha aí, Ramon Carvalho Nosso grande temista Mestre sala E jurado do Carnaval Do São Paulo Tá ligadinho aqui com a gente Disse bem bom o programa, hein Parabéns a todos aí O Vandinho falou Ah não, o Vandinho não é da Não é do assunto da rádio Não, é sim Até é sim Que eu não vou me deixar Me perder nisso Sim Cláudia Quadros É uma mulher internacional Comemora seu aniversário Em vários dias Júnior Bell E nós estamos organizando Lá em Novo Hamburgo Uma das comemorações Que vai ser no dia 17 de junho No Boteco do Giovanni Que vai ser um show especial Pra ela Acho que ela até nem sabia Mas eu vou contar pra ela agora Que vai ser um show O Will também já tá na barca Viu, Will Tô fechadão Todas Tá agindo Tá na Claudinha Tá tudo certo Lá no Boteco do Giovanni Vai rolar o show Já teve o Elas Cantam Roberto E agora nós vamos fazer o show Eles Cantam Claudinha Serão 15 cantores Cantando em tua homenagem Nossa E eu aguento? Não sei Tu tava reclamando aí Tu tava reclamando Agora aguenta Pediu Agora aguenta Ai que show Que legal Que legal Eles cantam Claudinha Dizem então Que meu aniversário Na verdade é 14 de junho Uma terça-feira E a gente Começa as comemorações Então Quarta Quinta Começamos 14 Sexta Ah é Depois da rádio Depois da rádio A gente já vai Fazer um Bota fora Isso Começamos dia 14 E paramos no dia 19 Nossa Cigana Cigana Uma coisa que é herbe Nossa Então assim É que na verdade Assim O que a gente São os meus amigos Que querem comemorar a vida Junto comigo Então a gente tem Datos Várias datas E aí Eu sei que A maioria dos meus amigos São artistas São músicos Tem familiares Todo mundo trabalha Todo mundo tem sua vida Então a gente A gente resolveu Fragmentar aí Esses dias Um dia aqui Outro dia ali Tipo assim Vai ser na terça Assim O Petit Comité Que é uma coisa Sim Israel Ávila Em Cláudia Quadros Que é no dia Isso Na quarta A gente vai estar No Porto Bar Ali no centro Com meus amigos ali Tipo Ah viu Na quinta-feira No Porto Boteco Alegre Na quinta-feira É na quinta-feira No Porto Boteco Alegre Na Érico Veríssimo Na sexta-feira No Boteco do Giovanni Boteco do Giovanni No sábado No Boteco do Caninha É uma coisa que gosta De Boteco Gosta de um Boteco E no domingo Vai descansar No domingo Dia 19 Vai rolar Um churrasco Uma roda de samba Em algum lugar De Porto Alegre A gente vai estar Colocando aí Nas redes sociais Na página No Face Enfim Tá bombando esse programa Em Amo esse preto Bela voz É pra ti Pra mim não é A Renata Fernandes Segue ainda Firme no propósito Renata Renata Não é a Mara Michael Michael Mello Mandando um beijo Linda voz Claudinha Michael Mello Grande beijo Grande beijo pra ti Quero mandar um abraço Alô Rodrigo Gonçalves É legal quando a gente ri Assim que ninguém sabe Do que a gente está rindo Deixa assim Deixa Vamos lá Seguir em frente Porque atrás vem gente Podemos continuar Junor Belo Já viu Era até as 11 É Até as 10 e meia Não dá Tô te cortando 10 minutos 10 e meia Então A gente Porque tem muita gente Pedindo Claudinha Aqui Então nós vamos fazer um Gente Ninguém pediu Ah não Mas é rádio Ninguém pediu pra você Se tu quiser dançar A gente no corredor Nós saímos O brasileirinho Ninguém pediu pra vocês Não cursarem As referências aqui no sul Claudinha Referências aqui no sul E fora do sul também Não Aqui no sul Com certeza A referência feminina Maria Helena Montier Ó querida Eu entrevistei ela No programa da TV Ela é maravilhosa Ela é Uma das minhas referências Até porque foi uma das Primeiras mulheres A sair A frente Na harmonia Com a voz principal Da minha escola Do coração Enfim Não só por isso Mas Pelo fato em si Uma mulher Enfim E tem um registro Maravilhoso Uma voz divina Temos muitas cantoras aí E depois Um cantor chamado Ademar Silvio Papai Que vence papis Papai Que Foi um cara Um dos maiores celesteiros Dessa noite Porto Alegrense E até hoje Ele Conserva o mesmo registro Apesar da idade Apesar da saúde A balada Ele Conserva isso Aqui no sul Depois Subindo lá pra cima A diva A nossa Alcione E vários Zombistas Enfim De samba É isso Depois eu tenho MPB Eu gosto de Lenny Andrade A Elza É uma referência Muito grande Pra mim E dizer pra vocês Que assim A Cláudia Quadros Ela é muito eclética Eu já cantei Só MPB Em barzinho Voz e violão Eu já fui Cruner de banda de baile Fiz muito baile Em Porto Alegre E fora daqui E no exterior Também com um grupo Que se chamava Café Brasil Na França A gente Tocou A mulher já cantou na França A gente tocou muito baile Ela não cantou só Ela deu aula de música Na França Isso E também Eu vou dizer pra vocês assim De coração O samba está na raiz Está no sangue É nosso É da negritude É do povo negro E é de berço Mas Se eu tivesse que optar Eu cantaria Jazz e Blues Eu cantei Eu participei de uma banda Chamada Orion Blues Band E Me realizei Enquanto cantora Cantando Aretha Franklin Billie Holiday Eric Clapton James Brown Enfim Que nojo A gente Abusado E é isso Eu sou muito eclética Gosto das cantoras lá Do Norte também Ivete E qual é a música assim Que Tu jamais pode deixar de errar Eu errei É A gente sempre erra Mas qual é a música Que não pode faltar Assim no show Que se tu não canta O pessoal vai lá no final E diz Vou ter que cantar Eu sei que tu faz Eu sei que tu faz É a música Obrigado Que é uma música Que eu digo sempre No show Que é a música Que eu encerro O show sempre A Alcione gravou Lá num disco É a décima sexta música Ninguém deu bola Pra música A Claudinha foi lá E pegou a música Tu cantou já ela Mais que a Alcione Tranquilamente Muito mais É isso que eu digo Eu cantei muito mais Que a Alcione Essa música E eu sou conhecida No meio musical Por essa música Entendeu Já perguntaram Eu te conheci Por causa de Obrigado Já perguntaram Se era minha a música Não Não é minha Enfim Mas a gente está até Conseguindo uma autorização Para gravar No nosso disco Ela vai te dar A música De papel passado Que está vindo Que está vindo aí Olha só Mas essa música Não pode faltar E Alejandro Sanzá E o povo Enlouquece Coração Partido Já pediram aqui também O Ribeiro Pediu aqui Deixa eu ver aqui O que está acontecendo Ah o É muito boa tua ideia Eu vou trazer uma pessoa Para ler os recados Enquanto eu falo Que eu me perco Vocês podem ver Naturalmente Que eu me perco O Michael Mello Seguiu aqui Não bastou só nós rir Ele disse Ah ela esqueceu Do ex-genro Não precisava ter lido Mas tu esqueceu Tu insistiu tanto A gente só deu Uma risadinha Para ficar assim Mas ele fez questão De falar Sim meu ex-genro Querido Treinador de goleiros Lá em Camacuã Lá em Camacuã Estão raros Nova metrô Vai a Camacuã Cidreira A todos Rio Grande A todos os lugares Do Rio Grande Do Sul Não vai cantar Obrigado agora Não não Assim Israel Eu queria só pedir Licença para mim passar Porque eu vou esquecer Para mim passar O pessoal pergunta muito Eu coloco na página Coloco no Facebook Mas a gente acaba Sempre se perdendo Eu tenho um Um Que é um Não é um drive Tem uma gavetinha aqui Um déficit É onde eu guardo Algumas coisas E eu não carrego Anotações Então assim Amanhã a gente está No Porto Bar No Encontro de Gigantes Junto com Alexandre Belo Já vou ver para ti Um povo Vai citando Porto Bar Andrade Neves No centro Isso amanhã Na sexta-feira Dia 3 Quinta-feira Não tem agenda É isso Na sexta-feira Dia 3 Estaremos fazendo O baile Do Panela do Samba No Teresópolis Tênis Clube Está todo mundo convidado Com o Puro Astral E atrações Cláudio Aquadros E o meu padrinho Que foi o cara Que quando eu Esse eu devo Também muito a ele Que é o meu padrinho Cláudio Barulho Quando eu voltei Da Europa Ele me levou Para o mundo do samba Porque na verdade Dizem que eu voltei Europizada Não Americanizada Uma coisa assim Meia Carmen Miranda Eu fazia outro tipo De som Assim Mais MPB Mais rebuscado E aí eu precisava Cantar samba E ele que me ensinou A respirar A dividir Então Cláudio Barulho Nós estaremos No Teresópolis Na sexta No sábado Dia 5 Estaremos Na Feijoada Do Boêmio No Bar do Pablo Na Como é que é o nome da rua? A Bar do Pablo Pabllo Nelson Zang Número 100 Meio dia Bom Adilson Ah não É sábado É dia 5 Não é domingo Domingo Isso No domingo No sábado Estaremos no Boteco do Caninha Dia 4 Dia 4 Estaremos no Boteco do Caninha Todos os sábados Ali é o nosso point Só para te ajudar aqui Na manhã É com o Ulisses O Alexandre Belo E o Pura Tentação Lá no Porto Bar No Porto Bar Isso Então no sábado Boteco do Caninha Bombando No domingo Então aí teremos Feijoada do Boêmio A partir do meio dia E depois A festa da aula do Betinho No salão da igreja Sagrada Família Ali na Cidade Baixa Eu acho que Me manda tudo isso amanhã Que eu vou fazer uma agenda Que eu vou fazer uma agenda Para ti É na verdade Eu tinha uma pessoa Que fazia minha agenda Que morava comigo Mas Ela viajou Ela viajou Como é que é Ai ai Mas fez a minha página Enfim Tem Gente Olha só Segundo o São Júnior Belo Aqui a gente tem 12 minutos Que nos restou Então eu vou fazer alguns Só refrãozinhos Claudinho Para a gente poder atender Todos os pedidos Israel deixa eu falar Calma Cada um vai ter a sua vez Deixa eu falar Eu tenho direito Que desespero Que desespero Eu tenho direito do dia 12 Ter uma namorada Eu não estou Que dia que o Que dia que o Que dia que o Eu pode vir junto Eu vou virar passista Ah não esqueci Eu estarei Eu estarei Eu serei uma das atrações Eu e o Will Eu não vou ser o Will Batista Eu vou ser o Will passista Da escolha da música Do setor 1 Lá na Praiana No dia 10 de junho E também no dia 9 de julho Estaremos na Feijoada do Homero Lá na Carris E dia 8 Estaremos É Recebendo Eliana de Lima No Projeto Samba de mesa Espera aí Vamos fazer diferente então Pro Will não ficar magoado Dá teus beijos aí Will Dá teu contato Todo mundo dá seus contatos Depois a gente segue só com Trechinhos de música Beleza Seguinte Pra quem quiser contratar o show do Will Batista E banda O número é 051-8525-9784 Não esquecendo Agenda semanal Sexta-feira Vou estar tocando no Boteco Tirol Na Venceslau No sábado Vou estar tocando na Marissa's Bar E no mesmo sábado Vou estar tocando no Bar do Ricardo E no domingo A gente vê o que a gente faz aí Tá tudo certo aí Aí Claudinha Contatos 51-8403-3114 Agenda semanal da gente Vamos agora alimentar a nossa página Vamos lá e colocar Quero agradecer o Israel por isso também E Cláudia Quadros E Cláudia Quadros Perfil 2 E Cláudia Quadros Oficial É Pra quem quiser nos acessar lá E é isso Ah, é Cláudia Quadros e Banda Cláudia Quadros Vozes e Violão Cláudia Quadros Cláudia Quadros Cláudia Quadros e o Batista Cantora, apresentadora E afins Se quiser Mandar um beijo, Israel Pros meus colegas da ANAPS Verdade A Associação Nacional Dos Aposentados e Pensionistas Da Previdência Social Que é onde eu trabalho Com maior orgulho Com a terceira idade Temos um coral Mandar um beijo pra todo mundo Na pessoa do seu Nilton Belsarena E da nossa presidente Dona Eunice São Newton Belsarena Olha, até gostaria, gente De pedir uma salva de palmas Pra Newton Newton Belsarena E a dona Eunice Ribas Nossa presidente Beijo Amo vocês Agora deu Fechou Fechou Da parte musical Agora a parte da bailanta Aqui Meu amigo Anderson Embaixadores do Ritmo 2017 Ou É isso aí Quantos anos Continuar, né? Um legado Quantos anos? Bem brilhado Vou fazer meu décimo segundo ano Já Na mesma escola Na mesma escola Eu acho que tu é o passista Da atualidade Agora que mais tempo Tá na mesma escola E depois de saber Da notícia do meu colega Dilson E é bem curioso Tipo assim O Dilson A gente fala A gente brincou no início Lá Que começou a dançar Mas tipo Vou pegar pontos de referência A gente tem o mesmo ponto de referência Tipo o Caio Entendeu? Quando eu comecei a dançar Visava no cara Dançando O cara era tipo Uma lenda Dançando Na sequência Antes de eu me tornar lá Chegar no segundo posto Como segundo passista Minhas referências já mudaram Mudaram pro Dilson E pro Caco Ambos Na época Tipo o Grêmio Inter Um no Imperador Outro no Bamba E aí vem indo Vem vindo no caso E aquela coisa Tipo de tu montar Teu estilo próprio Entendeu? Ver o que é bom Não copiar Analisar bem Pegar a essência E montar o teu estilo A partir dali Eu me fiz Anderson Alves Entendeu? Tenho meu estilo Hoje posso dizer isso E já que a gente tá no tempo No limite Mandar um abração Pra minhas alunas Que hoje me liberaram Pra mim estar aqui Verdade Da Extrema Força Minha agenda Vou passar minha agenda também Entendeu? Vou passar minha agenda Eu tenho minha agenda Eu tenho uma agenda também Entendeu? Fora o meu tempo Contatos pra aulas de dança Contatos pra aula de dança Que se quiser 92448654 Anderson Alves Ok? Minha agenda da semana Aulas, aulas e aulas Extrema Força E Master Company Semana que vem A Musa do Setor 1 Dia 10 Todos lá Estamos lá Junto Não vou falar Tamo junto Se não Não vai dizer Pode falar Tá tudo certo E tipo Não, tamo junto Misturado Dia 11 Apresentando uma festa Que eu apresento no Pinheiro Projeto X Fechadaço É culpa da Dilma O pessoal se vira Dança Apresenta A gente vai fazendo Um pouco Não tá fácil pra ninguém Então a gente dá um jeito Claudinha Se quiser alguém Que acompanhe na percussão O Will também E o mais legal de tudo isso E o mais legal de tudo isso Que esse mundo do Carnaval Tipo, falando por mim Proporciona várias situações Tipo, eu conheço a Dilson Conheci o Chris Através disso Ele veio surgindo O Will é uma coisa Bem curiosa Eu assisti um show Ele tava com a banda dele Não vou citar o nome Mas de repente Não pode citar o nome da banda Mas não vou citar o nome E o que me chamou a atenção No estilo da banda Foi que tipo assim Eu tava numa noite lá Curtindo Uma noite lá E tipo Nós que dançamos A gente vive disso A gente respira a música 24 horas Então a gente vai escutar Uma Claudinha quase E vai dizer assim Ela cantou o Alejandro Eu vou até enrolar O Alejandro lá Entendeu? Deus o livre Eu conheci ela cantando essa música E a gente escuta isso O tempo todo Ela vai cantar É bom, é bom É fera, é fera Aí eles escutem a banda dele E eles fizeram um repertório Totalmente frente Do que vinha tocando na noite E eu já Tipo Não vou dizer que eu vivo na noite Hoje em dia não vivo tanto na noite Mas Hoje em dia tá complicado Chegar numa casa de samba Lá O pagode Que seja Vai escutar as mesmas músicas sempre Entendeu? A modinha Aquela Entre parênteses A modinha E o seu Will veio lá E trouxe músicas diferenciadas Foi do molejão Ao Ah, tava show Ele balançou Fez um swingão E aí Como esse mundo nosso É tão curioso Que a gente vai conhecendo as pessoas A gente vem se batendo de vista Já até na praia Esse dedo Isso é verdade Tipo Eu parei na praia Tipo Tô na praia lá Show de bola Ah, rolou o samba E as pessoas rotulam a gente Tipo Como eu falei Tá em momentos de crise As pessoas olham pra gente Dizem assim Não, mas Tu é bailarino Tu é passista Aí daqui a pouco Olha tu tocando um pandeiro Tipo Mas pra aí Não sabia que tu tocava Aí daqui a pouco Tu posta no face Lá Tô na HD Sport Jogando uma bola Mas onde é que tu joga bola Tá, a gente também tem vida A gente faz várias coisas E é esse mundinho aí Me agradecer a presença O convite também Israel Setor 1 Aquele beijo especial Pra Pra Amada em casa Tá escutando E o nome? Não Tu vê que Não trabalhamos com nomes Aqui no programa Ninguém citou nomes Mas eu posso falar minha Melhor não A minha Franciel Que está em casa E a minha filhota Linda Duda E é isso aí Me despedindo já aqui Passar pro Adilson Segura na linha E eu não tenho oportunidade De dizer Adilson As pessoas se altam A gente tá dominando O programa Dominamos Boa noite a todos os ouvintes Agora quer derrubar o Israel Não gente Eu gostaria também De agradecer a oportunidade Que o Israel Ele sempre Não é de agora O Israel sempre Que ele tem uma oportunidade De incentivar As pessoas A mostrar o seu trabalho A mostrar a sua cultura O que faz Ele vai lá E ele sempre Olha Por mais que tu seja cancheiro No carnaval Ou no samba Ele te ama Do antigo Ao que tá chegando agora Quero te dar os parabéns Por tu Priorizar E dar oportunidade Pra tudo isso E Também Gostaria De deixar o recado Aqui Pra todo mundo Que agora Como todos sabem Eu larguei O lado do carnaval Mas a dança Eu não vou largar nunca E eu estou Viu, Rita? Trabalhando Ele largou Então assim Estou dando aula Também nas academias Agora aí Fazendo parte Do grupo maravilhoso Que é a da FIEP Também com os maiores profissionais De dança Do estado Do Rio Grande do Sul E a gente Além de aprender A gente ensina Muita coisa diferente E gostaria E gostaria de mandar Um abração Para a família O nosso projeto Ali Do Eu Sou Samba Também Sem problemas Pode entrar lá Na page Projeto Cultural Eu Sou Samba Não está o Cultural? Não está o Cultural Tudo bem Então Projeto Eu Sou Samba Porque esse negócio De Facebook É tudo com eles aqui Meu braço direito Presidente Cris aqui Então vou desejar Boa noite a todos Obrigado Desculpa alguma coisa Se alguém ficou magoado Com alguma coisa Que eu falei Mas desculpa gente Eu falo isso No rádio Eu falo na frente também Eu não me escondo Desculpa Mas eu falo mesmo É isso É Tem que falar A Dilson Eu quero Mandar um beijo Também para minha família Para minha esposa Quem não conhece O A Dilson Marina A Marina Vamos citar nomes A Marina não precisa Citar nomes Ela é minha assessora Número um Porque o Facebook Tu nunca sabe Quem está respondendo ali Nunca sabe No Facebook Não adeus É Só para ficar a dica Eu gostaria De também De parabenizar A Dilson Nós estamos realmente Estou dando um tempo Mas eu não poderia Deixar de falar isso Porque uma coisa Que eu acho importante No teu projeto É o seguinte Eu vejo Eu vejo Muitos projetos No carnaval Todos são válidos Mas eu vejo Muitos projetos Que reproduzem A imagem De quem o coordena E eu acho Isso um grande erro E graças a Deus Não que não seja bom Ter vários A Dilson Mas graças a Deus Tu não tem Uma fábrica De A Dilson Tu deixa cada um Manter a sua personalidade A sua forma de dançar E apenas instrui E isso é louvável Em projetos Porque geralmente Em projetos Na maioria Deles Os instrutores Querem expressar A sua forma de dançar O que é um erro E tu não faz isso E eu quero te parabenizar Por isso Muito obrigado A única coisa Que eu quero Sempre Que eles Peguem em mim É Cabeça Entendeu Eu aprendi muita coisa E aprendi sozinho Porque na minha época Não tinha aquela pessoa Que chega A Dilson Não faz isso A Dilson Não faz aquilo A Dilson Faz isso A Dilson Faz aquilo Então eu estou ali Para ajudar Esses quase 50 Que nós temos Lá no projeto E eu vou priorizar Eles sempre E eu não vou deixar Ninguém passar Por cima deles Desrespeitar eles E como eles dizem Que eu sou o paizão Então vamos lá São meus filhos Agora eu tenho 50 Para cuidar Tá certo Cris 20 segundos Para te despedir Abraço Obrigado pelo convite E é isso aí O projeto Sou Samba Está de portas abertas Para quem quiser conhecer Aprender a dançar E resgatar A figura Do passista masculino E feminino Isso aí Quero mandar um abraço Para o Fabrício Lemos Que certamente Está ligadinho aqui com a gente Passista da Imperatriz Dona Leopoldina Também faz parte do projeto É o nosso Ele juntamente comigo É um dos fundadores E também É um dos braços Direito e esquerdo Da Dilson Nós somos um time Eu não sou nada Sem o Fabrício Gente despedido Eu não sou nada Sem o Adilson Já tinha dado Tchau Adilson Tchau gente Uma boa noite Uma boa semana E fiquem com Deus Até mais E sigam aqui na nova metrô Eu gostaria Eu gostaria de agradecer A presença de todos vocês Eu não preciso dizer O carinho que eu tenho Eu não trago Essa coisa de imparcial É muito complicado Porque isso aqui Eu faço porque eu gosto Então aqui eu trago quem eu gosto Quem eu admiro Então a metrô Me oportuniza isso Trazer as pessoas que eu gosto Que eu admiro Que eu tenho respeito Que eu tenho certeza Que não é só eu É o carnaval inteiro Que admiro o trabalho de vocês Há já visto a audiência Que a gente teve hoje De marcações Do Facebook Enfim E recados no Atos Muito obrigado a todos Que nos escutam Todas as noites Eu quero também agradecer O Junior Belo O Anderson E toda a direção da rádio Pela oportunidade Pela confiança Trouxemos o nome do Setor 1 E hoje eu cheguei aqui E eu descobri que eu ganhei Mais uma hora de programa A partir da semana que vem O programa começa O programa começa Então semana que vem A gente volta A gente volta A gente volta No carnaval que vem Quem sabe A gente volta Então Semana que vem O programa começa A partir das 19 horas Gente Nós vamos das 7 às 10 Falando de samba De carnaval Daquilo que a gente gosta Um beijo a todos Obrigado Anderson Vanessa Que estão aqui Mari É isso aí Se liga sempre aqui No Setor 1 E durante a semana toda No Setor 1 Lá na web Pra ficar ligadinho Nas coisas do carnaval E também no site Da Nova Metrô Que quando você não consegue Gostou da Claudinha Do Eu Cantando Aqui Você pode ouvir de novo Quantas vezes quiser Lá no Youtube Graças ao São Junior Belo Uma salva de palmas Pra Junior Belo Vamos de refrãozinhos Claudinha Pra apagar algumas coisas Né É Um refrãozinho Bem rápido Então Mandar um É Vamos lá o Eu Vamos fazer o O que todo mundo pede O que rola lá no sábado Com o Pagode da Nena A partir das 16 horas Um caninha Essa música é o nosso Esse é o nosso carro-chefe Nova Metrô É É uma referência De Porto Alegre Uma referência aí Uma porta que se abre Pra gente que tava Meio sufocado Assim Sem ter Uma voz Né Nova Metrô A voz A voz do Carnaval Junto com o Setor 1 Né E a voz dos músicos De Porto Alegre Junior Belo Te parabéns Vambora Isso aí tudo certinho Claudinha Tudo na boa Tudo na paz Muita positividade Vamos encerrar Do jeito bacana Alô Biana Alô Vladim Tudo certinho Vamos lá É isso aí Agora um pedacinho De Alcione Pra gente Diz que é pedacinhos Né Obrigada meu Deus Pelos casos de amor Que eu já fiz começar Pelas brigas Sofridas de dor Que eu também Ajudei a curar Pelo povo Que segue comigo Os amigos Que vão onde estou Pra me ver cantar Obrigada por tantos valores O talento das mãos De quem sabe tocar Os poetas e compositores Essa força que eu sinto no ar Minha vida é um som E o roteiro foi Deus Quem traçou Obrigada E pra encerrar Pro meu papai Tá lá me ouvindo Lá maior Nesta cidade Todo mundo é do seu Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia Magia Presente na água Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha É doce É doce É doce É doce É doce Eu sou doce Semana que vem tem mais Obrigado Programa Setor 1 Se liga na metrô, galera Eu sou doce